A Naina, que é do time criativo dela, da Eri Coldring, fez um Planner Life Planner. Quer ver? Assiste aí! Olha que capa maravilhosa! É um Life Planner pra você colocar suas memórias. Temos um vegetal aqui na frente, ó. E aí ela deixou algumas folhas preenchidas pra gente poder ver e se inspirar. Aqui dá pra fazer um anual, as capas, o mensal e o semanal. Ele é vertical, todos são iguais e aí só vai alterando as capas. Color Bless. Aqui as folhas preenchidas dela. Só foi uma. Aqui mais uma, olha. Completinha. Essa é a Naina. Vamos para as capas. December, January, Fevereiro, Maio, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro. Novembro, 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 Dezembro e algumas notas com folhas pautadas. Tem desenho pra pintar. Quadrícula pontilhadas. Quadrícula pontilhadas. Desenho pra pintar. Calendário. E adesivos, adesivos. Bastante adesivos. Vamos deixar na página aberta. Olha aqui, washtapes combinando. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.